Do ponto de vista humanitário, a situação que se vive em Cabo Delgado é muito difícil. Do ponto de vista da segurança, essa notícia transmitida pelas autoridades moçambicanas de que o Exército retomou o controle da Palma é uma excelente notícia, visto que a estabilização daquela área, a garantia do controle por parte das autoridades legítimas desse território é absolutamente essencial, até para que a ação humanitária se possa desenvolver e também a cooperação para o desenvolvimento. Entretanto, nós continuamos a trabalhar, neste momento já está em Moçambique o comandante da missão portuguesa que vai apoiar as Forças Armadas moçambicanas na formação de tropas especiais, o Sr. Brigadeiro-General, que comandará essa missão portuguesa. A missão portuguesa já se encontra em Moçambique e esperamos que ao longo deste mês o trabalho no terreno se intensifique. Moçambique é um Estado soberano, em Moçambique decidem as autoridades moçambicanas. E, portanto, nós apoiamos, manifestamos o nosso desejo de apoiar e concretizamos o nosso apoio como resposta a pedidos, solicitações, necessidades identificadas pelas autoridades moçambicanas que foram muito claras nessa identificação. Disseram, nós precisamos de formação, sobretudo de formação e treino militar em tropas especiais, nós precisamos de apoio logístico, nós precisamos de apoio sanitário e humanitário. E é nessas três vertentes que estamos a trabalhar na União Europeia. A posição de Portugal é sempre a mesma. Nós temos um programa de cooperação bilateral com Moçambique. Em várias áreas, desde educação, saúde, apoio à capacitação institucional e também numa área que é muito importante, que é a cooperação técnico-militar. É no quadro dessa cooperação técnico-militar que agora fazemos este reforço, com cerca de 60 militares formadores que vão formar fuzileiros e comandos, portanto, tropas especiais moçambicanas, numa área que é muito difícil. Agora, não é um problema exclusivamente de Moçambique, estará muito errado quem pensar isso. Nós temos hoje uma questão séria em toda a África Oriental e também na região sul da África, com, digamos, a extensão das redes terroristas para essa região e, portanto, é um problema de Moçambique, é um problema do sul da África, é um problema do continente africano, é um problema da Europa e é um problema da comunidade internacional.